Espírito Santo O meu coração Há de conto A presença Quando entro na casa Do pai Me esvazio de tudo Pra que você me Incha com apenas o Que é seu Nada que vem de mim Quero manter Sou ser humano Mas escolho hoje viver Pelo Espírito Escolho estar Na casa do pai Selando um novo tempo Vivendo novo Eu prefiro te ouvir E cumprir O meu chamado Espírito De Deus Vem me inundar O meu ser Espírito Santo É incrível como me sinto Quando invade o meu ser Não dá pra explicar A vontade Que tenho de chorar Quando o meu coração Há de conto A presença Quando entro na casa do pai Me esvazio de tudo Pra que você me Incha com apenas o Que é seu Nada que vem de mim Quero manter Sou ser humano Sou ser humano Mas escolho hoje viver Pelo Espírito Escolho estar Na casa do pai Selando um novo tempo Vivendo novo Eu prefiro te ouvir E cumprir O meu chamado Espírito De Deus Vem me inundar O meu ser